Estamos apresentando o programa Medina Jazad. Na mira do crime, você pode ser a próxima vítima. Assaltantes botoqueiros continuam ameaçando e roubando o centro da cidade. Que pouca vergonha, hein? Na tarde passada às 14 horas, o servidor-geral, Cristiano Evangelista, 17 anos, deslocava-se da Constregue, rumo ao Banco Itaú, quando na Avenida Leopoldino de Oliveira, foi atacado por um indivíduo, meio gordo, branco, aproximadamente, 1,70m de altura, usando camiseta branca e boné azul. O adolescente carregava, portanto, portava ali, um envelope com 3.200 reais, um talão de cheques do Benji, documentos da Constrigue, onde é funcionário. Ele estava a caminho do banco, onde pagaria algumas duplicatas. Após o roubo, o bandido fugiu em uma moto ronda vermelha, conduzido por um comparsa, que dava cobertura ao ladrão. A polícia foi avisada, fez rastreamento pela cidade, porém, o marginal, os marginais não foram encontrados. Lamentável, hein, senhoras e senhores, que a palhaçada, a pouca vergonha, continua no centro da cidade. E agora, chegando a época de exposição, o que acontece? A nossa cidade recebe aqui, portanto, inúmeros bandidos, né? Inúmeros bandidos. É bom você ficar alerta, é bom você ficar atento, realmente, porque a situação é lamentável. Carro furtado e abandonado. Portanto, populares acionaram a polícia ontem, às 10 horas e 30 minutos, altura do número 76, bairro Abadia. O Del Rey Beige, placa GNC 8539, de Igarapava. O veículo apresentava amassamentos em sua lateral e sinais de arrombamento na ventarola, lado esquerdo. E manchas de sangue no porta-malas e banco direito. A guardação da RP 3485, chefiada pelo sargento Hermínio, muito bem, muito bem, que atendeu a ocorrência, entrou em contato com a polícia de Igarapava, constatando que o citado veículo fora furtado naquela cidade durante a madrugada de ontem. O camarada que abandonou o carro em nossa cidade não foi localizado pela polícia. Só, voltando aqui, apresentava sangue, portanto, na porta e não no porta-malas, né? Agrediu a mamãezinha. Vagabundo, hein? Cafajeste. Constantemente, o servente Pedro Ferreira, de 43 anos, residente da rua Bernardo Rossi, 784, vem ameaçando a sua mãe, a senhora Aparecida do Carmo Ferreira, de 43 anos. Ontem, ele foi além. Após ameaças, o covarde desferiu um violento soco no peito de sua mãe. Revoltados populares chamaram a polícia. Ao notar que a guardação RP, de prefixo 3487, estava a caminho, o vagabundo, o cafajeste, o safado do agressor, fugiu não sendo encontrado pela polícia. Onde já se viu, hein, senhoras e senhores, agredir a própria mãe? Que canalha, que vagabundo, hein, que cafajeste.